Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 28 de outubro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, os principais destaques foram os discursos dos dirigentes do Federal Reserve, as prévias do PMI de outubro, o livro Bege, os balanços corporativos e as expectativas em torno das eleições americanas. O livro Bege mostrou que a atividade econômica permaneceu praticamente estável na maioria dos distritos, com apenas dois registrando crescimento moderado. A inflação continuou a desacelerar, com aumentos leves de preços na maior parte dos distritos em setembro. Em relação aos discursos dos dirigentes do Fed, Neil Kashkari, não votante, hawkish, ressaltou a resiliência da economia americana e sugeriu que os juros neutros permanecerão elevados, com cortes moderados à frente. Mary Daly, votante dovish, por outro lado, afirmou que não há motivos para interromper os cortes e projetou a taxa neutra em torno de 3%. No setor corporativo, a IBM apresentou uma receita líquida levemente abaixo das expectativas no terceiro trimestre de 2024, enquanto a Tesla registrou um aumento expressivo no lucro líquido, com o ganho por ação superando as previsões dos analistas. Quanto às eleições americanas, as pesquisas mostram que o ex-presidente Donald Trump vem ganhando impulso nessa fase final, embora sua vitória ainda não esteja garantida, deixando o resultado das eleições ainda incerto. Nas zonas do euro, as prévias do PMI de outubro indicaram alta no setor industrial, superando as expectativas, enquanto o setor de serviços registrou uma leve desaceleração, ficando abaixo do previsto. Na Alemanha, o índice de clima de negócios do Instituto IEFO superou as expectativas, refletindo melhorias tanto nas expectativas futuras quanto na avaliação da situação atual. Na China, o investimento estrangeiro direto caiu em setembro, embora com uma desaceleração ligeiramente menor do que em agosto. Já no campo geopolítico, Israel anunciou a descoberta de um bunker do Hezbollah sob um hospital em Beirute, contendo ouro e dinheiro. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos viajou a Israel em busca de negociações para um cessar-fogo na região. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a próxima semana será marcada pela divulgação de importantes indicadores econômicos, com destaque para os relatórios sobre mercado de trabalho, inflação e atividade econômica. Os dados do mercado de trabalho devem indicar uma leve desaceleração, refletindo os impactos dos furacões e da greve na Boeing. O PCE, principal indicador de inflação monitorado pelo Fed, pode apresentar uma leve aceleração na variação mensal, passando de 0,2% em agosto para 0,3% em setembro, enquanto a taxa anualizada pode ter desacelerado de 2,7% para 2,6%. Em relação à atividade econômica, o foco estará na primeira leitura do PIB do terceiro trimestre. A estimativa do modelo GDP Now do Fed de Atlanta aponta para um crescimento de 3,3% no PIB real dos Estados Unidos no terceiro trimestre, reforçando o otimismo dos investidores, já que precificaram parte dessas expectativas no mercado. No campo corporativo, a Alphabet Google será a primeira das grandes empresas de tecnologia a divulgar seus resultados na terça-feira, seguida pela Microsoft e Meta na quarta, em seguida pela Amazon e Apple na quinta-feira. Para a próxima semana, espera-se um cenário mais positivo para as bolsas, com os resultados corporativos superando em grande parte as expectativas. As yields dos treasuries devem continuar subindo moderadamente, refletindo as incertezas eleitorais e o forte desempenho da atividade nos Estados Unidos, o que pode impulsionar o dólar. E no Brasil, como foi a semana? O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou a criação de um grupo de trabalho, GT, no Conselhão, com o objetivo de discutir propostas para reduzir o custo do crédito no país. O senador Confúcio Moura, relator do Projeto de Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2025, afirmou que será necessário revisar os pisos constitucionais para a saúde e para a educação, além de outras vinculações no orçamento da União, seja pelo bem ou pelo mal. O senador Eduardo Braga, relator do Projeto de Regulamentação da Reforma Tributária, apresentou um cronograma de trabalho com audiências públicas na CCJ até o dia 14 de novembro, com previsão de 11 audiências. Duas sessões temáticas de debate no plenário do Senado também estão previstas e a votação final deve ocorrer no início de dezembro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou a importância de medidas fiscais para permitir a redução dos juros e reiterou que a missão do Banco Central é atingir a meta de inflação. Campos Neto afirmou que ainda não há uma orientação clara até a próxima reunião do Copom, justificando a cautela devido às incertezas. Ele também mencionou que os preços de mercado parecem exagerados no momento e espera que o governo faça anúncios sobre a situação fiscal em breve. O IPCA 15 registrou alta de 0,54% em outubro, superando o aumento de 0,13% observado em setembro, com uma diferença de 0,41 ponto percentual. Com esse resultado, o IPCA 15 acumula alta de 3,71% em em 2024 e 4,47% nos últimos 12 meses, acima dos 4,12% registrados nos 12 meses anteriores. Dos nove grupos pesquisados, oito apresentaram alta em outubro, sendo a exceção o grupo dos transportes, que recuou 0,33%. E por um outro lado, o grupo habitação se destacou com a maior contribuição para a elevação do índice, com variação de 1,72%. E na próxima semana, qual a agenda para o Brasil? Bom, na próxima semana, a agenda densa de indicadores e eventos nos Estados Unidos, com destaque para os dados do mercado de trabalho e inflação do PCE, deve pressionar as taxas dos treasuries e fortalecer o dólar, fazendo com que no cenário interno, somados ao cenário de inflação ao produtor, haja aceleração, alinhando-se aos dados recentes, enquanto o mercado de trabalho continua robusto, com forte criação de vagas formais e níveis historicamente baixos de desemprego. Além disso, o resultado fiscal da União pode influenciar as expectativas dos investidores em relação ao superávit primário, projetado ainda para esse ano de 2024. No campo político e fiscal, após as eleições municipais, os investidores estarão atentos às movimentações no Congresso sobre a agenda de votações até o final do ano, o que inclui a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e a aprovação do orçamento de 2025. Além disso, há expectativa de um possível anúncio sobre cortes de gastos estruturais, que a equipe econômica tem destacado como fundamentais para equilibrar as contas públicas e garantir o cumprimento do novo arcabouço fiscal nos próximos anos. E como tudo isso impacta para a gente na busca da meta atuarial? Bom, nesse contexto, diante de um cenário externo desafiador para mercados emergentes, com o dólar valorizado e taxas dos treasuries em alta, somado às incertezas domésticas, a curva de juros deve aumentar os prêmios em todos os prazos. E o Ibovespa tende a sofrer desvalorização por conta da cautela, apesar da temporada de balanços corporativos. Com o atual cenário, estamos concentrando esforços em estratégias, como os nossos fundos vértices, que oferecem condições propícias para alcançar a meta atuarial, principalmente considerando o vencimento da NTNB no próximo mês de novembro. Continuamos a destacar também o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30 Crédito Privado Investimento Sustentável. A JGP é reconhecida como uma das principais gestoras independentes do mercado, pioneira na integração ASG na análise de investimentos. O fundo está em conformidade com o artigo 75B da Resolução 4963 e tem o objetivo de superar o CDI, mantendo baixa volatilidade em comparação com outras estratégias, incluindo os de renda fixa e DI. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência neste episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente! Fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso! Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anvima e aderência às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.